Bom dia pessoal, bom dia, deixa eu compartilhar, vamos compartilhar pessoal, bom dia, vamos convidar nossos amigos para estar conosco, bom dia, bom dia, deixa eu mandar aqui, convidar Pela manhã tu tens a força, pela manhã tu tens meu voz, pela manhã tu tens meu coração me chama outra vez, glória a Deus, glória a Deus, provado seja teu santo nome Pai, mais um dia Pai, mais um dia de glória, mais um dia que pedimos a tua força Pai, glória a glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja teu santo nome Pai, louvado seja teu santo bom dia, bom dia, tudo bem gente, como é que vocês estão? bom dia, bom dia glória a Deus, glória a Deus estamos compartilhando aqui, vai compartilhando aí também bom dia Manu, Manu, é Malu, Manu, é que Manu nós temos, eu tenho uma sobrinha que é Manu, todo mundo chama, todo mundo chama de Manu né, aí ela confunde toda vez tem que já ficar acostumado ali né, sair correndo diz ela que bom, que maravilha, glória a Deus, estou compartilhando aqui bom dia, minha linda, tudo bom gente, meu coração me chama, glória a Deus, mais um dia para a glória do Senhor em nossas vidas, minhas vidas, apesar do frio, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom aleluia coração grato, coração grato, você tá com coração grato aí? tá com coração grato? tá com coração em chamas? nesse frio tem que tá com coração em chamas é verdade a chama do Espírito Santo tem que tá acesa glória a Deus glória a Deus glória a Deus louvado, louvado seja do seu nome vamos orando vamos orando enquanto o pessoal vai entrando morando debaixo desse louvor aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus tu és o amado da nossa alma, Pai aleluia tu és o nosso amado, Pai sim, Pai nosso Redentor obrigado, Pai louvado, louvado seja teu santo nome, Pai obrigado, Pai glória, glória a Deus nosso respirar nossa vida, Pai pertence a ti, Senhor glória a Deus que esse coração de gratidão, Pai se estende, Senhor sobre a casa dos nossos irmãos, Pai obrigado que a tua presença estende sobre a casa dos nossos irmãos, Pai aleluia oh, Deus que a tua força, Pai estende sobre as casas dos nossos irmãos, Pai aleluia que a tua presença poderosa esteja com eles, Pai sim que o teu amor consolador, o teu amor de que cede todo entendimento aleluia e cede todas as coisas, Pai esteja sobre nós, Pai glória a Deus que hoje nós possamos refletir, Pai cada vez mais teus caminhos, o teu chamado aleluia a tua presença, Pai oh, aleluia glória a Deus gratidão por mais esse dia, Pai gratidão por mais esse dia, Pai gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai toda a proteção que o Senhor tem estendido sobre as nossas casas, Pai tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, o Senhor faz tudo perfeito e agradável o Senhor é maravilhoso, Pai tu és lindo, tu és lindo, tu és maravilhoso, Senhor glória, glória glória a teu santo nome, Pai rendemos glória a ti, Pai glória a ti, Pai Pai, abençoe essa live Pai, abençoe esse propósito, Senhor de estar todos os dias aqui ajudando nossos irmãos, Pai querido junto conosco, Senhor aleluia fazer esse deflucional, Pai fazer essa leitura acende, Pai querido fome e sede, Senhor aleluia fome e sede, Senhor de todos os dias não estar buscando, Senhor de comer da teu pão, Pai comer da tua palavra, Pai todos os dias não acende acende sede, Pai acende sede, Pai acende sede, Senhor, sobre teus filhos, Pai acende sede, Pai de buscar a tua presença, Pai acende sede, Senhor de teus filhos, Pai querido buscar mais a tua presença, Pai acende, Senhor, sobre eles, Pai em nome de Jesus, Pai obrigado por mais esse dia, Pai nos dá entendimento da tua palavra, Pai revela a tua presença teu espírito por trás dessas letras, Senhor em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, Pai glória, glória a Deus louvado, louvado do Senhor do Santo nome glória a Deus bom dia, bom dia a todos nós vamos tentar ser um pouquinho mais rápido hoje, porque hoje nós temos compromisso mas eu sinto a presença do Senhor você sinta a presença do Senhor aí dá um glória, dá um aleluia aí bom dia, sogrinha sogrinha tá aí, ó minha mãe tá aí a Cleusa é a minha mãe aí ó, quem não conhece a Dona Cleusa é a minha mãe lá do Paraná glória, glória a Deus compartilha compartilha quem tem dificuldade quase devocional nós todos os dias estamos aqui comendo um pedacinho de pão todo dia e aos poucos nós vamos estar cada vez mais profunda na palavra do Senhor né, aos poucos glória a Deus hoje a gente vai dar continuidade né, e daí na continuidade nós estamos nos evangelhos ainda né, e vamos ainda assim aos poucos abaixa um pouquinho o som tá tudo bem aí pessoal agora começa a falar, tem que abaixar um pouquinho nós vamos dar continuidade e na continuidade ele vai dar o tema da convocação dos primeiros discípulos em Mateus ele tá bem abrangente em Marcos eu já abri aqui ó depois você vai anotando aí pra abrir em Marcos ele não vai trazer nada desses primeiros discípulos nada ele já vai pular direto lá pra cura do endo... endo... endemoniado que palavra pra falar logo cedo difícil e daí em Lucas ele vai trazer a tentação de Jesus deixa eu ver o batismo a genologia de Jesus a tentação Jesus expulso do Nazaré e também não vai trazer tu acredita? João traz João vai trazer um pouquinho né João traz um pouco detalhada também a pesca dos primeiros discípulos mas não traz olha só só Mateus é... Mateus e... Mateus e João João também traz também pode trazer um pouquinho mas ele maisou então vamos abrir em Mateus Mateus e Mateus 4 18 Mateus 4 e 18 que vai dizer sobre a convocação dos primeiros discípulos Glória a Deus Bom dia Wagner prepara a palavra prepara a palavra prepara o café chimarrão prepara a palavra a caneta Glória a Deus a convocação dos primeiros discípulos eu creio que será uma palavra que vai falar com a gente toda palavra fala toda palavra fala toda palavra fala conosco nos edifica nos ajuda nos auxilia né Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus abrir a palavra agora Mateus 4 e o 18 ao diante eu vou iniciar a leitura amém a convocação dos primeiros discípulos andando Jesus junto ao mar da Galileia viu dois irmãos Simeão chamado Pedro e André eles estavam lançando as redes ao mar pois eram pescadores disse-lhe Jesus vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens imediatamente imediatamente eles deixaram as redes e os seguiram olha só olha só imediatamente indo um pouco mais longe viu outros dois irmãos Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão estavam num barco em companhia de Zebedeu certamente as redes quando Jesus o chamou e eles deixando imediatamente o barco e seu pai o seguiram glória a Deus glória a Deus vai ser bem breve hoje mas bem profundo glória a Deus glória a Deus convocação dos primeiros discípulos quer falar alguma coisa quer falar algo senão eu vou falar as vezes parece que é só eu que falo mas esse homem esse homem aqui tem palavra até tem um som sobre a convocação dos discípulos tem dois duas coisas que me atentam que eu prestei atenção ali a primeira é sobre quando quando Deus nos chamou o que nós tivemos que deixar ou o que nós temos deixando o que nós estamos deixando para o que nós temos deixando de fazer o que nós estamos deixando de fazer para nós fazer a obra do Senhor para nós sermos realmente discípulos do Senhor o que nós temos que deixar de fazer ou o que nós temos que deixar de fazer também hoje o que as vezes o que as vezes toma nosso tempo o que toma nosso tempo o que porque tempo as vezes a gente acha ah só perdi tempo não perdi tempo você perdeu vida nós perdemos vida nós perdemos vida porque cada dia que passa é um dia de vida a menos cada hora que passa é uma hora de vida a menos não é só horas não é só tempo é vida não é só tempo é vida então o que que nós temos deixado de vida para o Senhor o que que nós temos dado de vida para o Senhor quando Ele quando Ele nos chama Ele Ele nos chama para nós darmos vida para a obra para o para o nosso chamado nós vamos dar vida nós vamos dar vida nós vamos dar vida para o Senhor nós vamos nós vamos as vezes deixar de fazer coisas que era a nossa vontade que é coisa que era nossas coisas do 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 mundo para dar vida então o qual que é o que que você tem o que que você tem deixado de fazer para dar vida para o Senhor e se você tem ainda um alguma coisa que tenha que deixar de fazer para dar vida para o Senhor porque o Senhor nos deu vida Ele nos deu vida Ele é o dono da vida então o que que nós temos que tipo é não é uma coisa assim que nós estamos dando para o Senhor estamos devolvendo analisa comigo nós não estamos nós não estamos dando alguma coisa para o Senhor nós estamos devolvendo quanto de vida nós temos nós estamos devolvendo para o Senhor o quanto de vida nós estamos devolvendo para Ele as vezes as vezes a gente se se pega em momentos jogando nossa vida fora por minutos assim minutos horas as vezes no aparelho de telefone não como agora agora nós estamos dando vida para o Senhor né quando nós estamos buscando na palavra do Senhor quando nós estamos buscando a conhecimento a verdade isso é dar vida para o Senhor porque nós estamos conhecendo mais dEle mas as vezes olhando coisas banais coisas coisas que não vão nos edificar para dando vida para aquilo ali e deixando de dar vida para o Senhor que a vida é dEle Ele deu para nós Ele nos nos deu a vida toda dEle Ele deu a nossa vida nossa vida inteira quanto de vida nós temos dado para o Senhor bom dia bom dia Elis quanto de tempo nós temos dado para o Senhor nós temos dado mais tempo para as outras coisas da vida a gente está falando sobre a convocação dos primeiros discípulos né o chamado Jesus Aleluia Glória a Deus que o Josemar trouxe sobre 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 quando a gente do tempo né o tempo quando a gente está passando tempo perdendo tempo em outras ocasiões a gente não é tempo o tempo é vida né a gente perde vida em ocasiões banais e não para o chamado do Senhor né que lindo Glória a Deus eu vi eu vi três pontos aqui em Josemar é o chamado divino né a a resposta imediata e a transformação de vida porque aqui o Senhor ele chega e eles estavam lançando a rede no mar eles eram pescadores né e aí Jesus fala bem assim ó vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem Glória a Deus Aleluia o chamado que o Senhor tem pra nossa vida né é de transformar é uma transformação é uma transformação sobrenatural de pescador de peixe pra pescador de homens né é o que que eu posso trazer pra nós pra nós assim quem sabe a transformação da velha Fran né a Fran que não 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 tinha nada pra 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 pôr pra ajudar pra ser e hoje a Fran que pode fazer muitas coisas pro reino do Senhor né uma transformação por completo né Senhor tem uma transformação pra fazer nossa vida as pessoas é no passado nós sobrevivíamos aí Deus aí o Espírito Santo Senhor Jesus nos trouxe vida nos deu vida e hoje nós vivemos aí nós vivemos nós vivemos pro Senhor ele nos deu vida ele nos dá vida porque ele nos deu a vida interna ele aqui nesse nesse tempo que a gente tem uma passagem temos que cumprir o nosso propósito nesse 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 tempo então é nossa é tão maravilhoso saber que ele nos deu vida e a alegria hoje a alegria que nós temos a alegria que nós que nós passamos pras pessoas é a alegria do Senhor ele que nos deu essa alegria ele que nos capacitou ele que tá nos capacitando então ele falou bem assim ó vindo após mim quer dizer que ele não que a gente não tá sozinho é literalmente seguidor né após mim é após mim ele ele disse assim não vai vai fica sozinho vai faz a obra não ele tá ele tá aqui ele tá aqui tá aí ele tá com nós ele tá cuidando de nós esse é o mais maravilhoso né às vezes a gente acha que não eu tô sozinho não tá sozinho o Espírito Santo e Deus tá junto ele tá cuidando ele tá zelando ele tá nos conduzindo e aí o chamado dele pediu vem né e olha a resposta deles né imediatamente versículo 20 imediatamente eles deixaram as redes e os seguiram será que hoje se o Senhor nos é dá um direcionamento o Senhor nos chamar pra algo será que ele convocar nós pra fazer algo dizer Fran larga tudo aí e venha pra cá pra fazer a missão será que imediatamente como os discípulos nós vamos largar as nossas pertence nossas redes nossa rede familiar e fazer o que o Senhor nos chamou pra fazer será às vezes o Senhor chama pouca pequenas coisas poucas coisas e a gente ainda fica é é fica ainda é refletivo pensativo ah não isso não é pra mim às vezes o Senhor está chamando de madrugada pra orar e e você imediatamente não está fazendo isso é às vezes o Senhor tá chamando você imediatamente pra é levantar ajuda ao seu próximo são às vezes são pequenas renúncias né agora a primeira palavra pequenas renúncias que o Senhor quer nos quer nos capacitar pra outras coisas se Deus pediu essa pequena renúncia não é pra eu eu sempre friso isso não é pra nos machucar não é pra nos pra nos açoitar não ele pediu essa pequena renúncia pra nosso crescimento é porque ele quer que nós cresçamos ele quer que nós deixamos de ser aquela criancinha como Paulo dizia pra ti não comer mais papinha é pra ti comer um caldo uma coisa com consistência entendeu então ele quer que passe de fase que deixe de ser aquela criança e comece a ser um adulto na fé aí então muitas renúncias às vezes são pequenas renúncias que Cristo pede mas é pra nosso crescimento não é pra sempre vai fazer pro nosso bem é sempre pro nosso bem sempre pra 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 nós olhar assim meu Deus graças a Deus que eu fiz essa renúncia no começo dói às vezes no começo dói mas graças a Deus que eu fiz essa renúncia olha só onde eu tô hoje olha só que o que eu cresci olha só o meu crescimento que eu consegui crescer por eu ter feito aquela renúncia então é uma manhã de refletir refletir o que que o Senhor tem nos chamado o que que o Senhor tem chamado pra nós fazer e nós vamos ser assim como esse discípulo imediatamente imediatamente deixar e fazer deixar nossas vontades deixar o nosso medo deixar a nossa timidez deixar achar que nós somos incapaz não é o Senhor que nos capacita é apenas ter fé e fazer se ele mandou fazer tá algo imediatamente vai e faz ele nunca ele disse vim após mim ele está conosco se ele chamou pra fazer levanta e vai e faz tudo que ele te mandar fazer é pro teu crescimento é pro teu bem então deixa eu ver tem um tempinho um breve testemunho sobre aqui sobre a nossa casa é na área de finanças mas o Senhor pediu pra gente fazer meu Deus a gente fez e através daquela semente que a gente semeou através daquela semente que a gente semeou que o Senhor mandou fazer e que doeu muito doeu o Senhor pediu pra a gente tinha tinha vendido um carro dois carros a gente tinha vendido e ia comprar um carro novo e aí naquele tempo vem um missionário ministrado na igreja onde a gente estava e o Senhor me falou assim não é pra você comprar um carro pra ele aí eu peguei vou comprar dois carros vou comprar um pra mim e um pra ele aí fui procurei procurei não achei não achava os dois carros um dia eu achei um carro no valor que eu tinha só que não era só aquele valor era aquele valor e mais tudo 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 que a gente tinha era tudo que a gente tinha tudo que tinha na conta no final de um mês então tava pra iniciar o mês e a gente tava tudo preparado pra pagar todas as contas todas as contas água, luz compra de mercado só que eu tinha aquela convicção que não era do meu coração não era emoção minha era o Senhor que tinha falado comigo aí eu falei pra ela ó o Senhor falou comigo e eu vou e a gente pediu confirmação e o Senhor confirmou de várias maneiras o Senhor confirmou de várias vezes que nada que tu vai fazer já não tá no teu coração não faça se for logo assim que tu acha assim não mas é por emoção por emoção então reflita e peça o Senhor confirmação que ele vai dar ele vai dar sim só que tu tem que estar atento que ele vai dar através de uma palavra que não vem imediatamente a você ai eu te falo pra tu fazer isso as vezes o Senhor pode fazer assim pode mas as vezes o Senhor vai confirmar em outras maneiras parece que se você ficar atento parece que ele ia falar todo o tempo todo o tempo todo o tempo aí resumindo a gente fez eu peguei fui lá comprei esse carro fiz e abençoei meu missionário aquela oferta que dói que doeu doeu e ele ficou feliz a gente ficou sem carro eu tinha o joabinho muito pequenininho era tipo uns uns dois meizinhos e ai a gente ficou um neném pequeno sem carro e sem nenhum nada nada na conta sabe que é nada se eu precisava comprar um pacote flauda eu não tinha nada 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 a gente zerou tudo 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 das contas bancárias pra fazer a vontade do Senhor e ai eu pergunto pra vocês tu acha que foi fácil? tu acha que foi fácil fazer essa renúncia? foi a oferta dolorida não é pela quantidade porque eu me lembro a oferta da viúva a viúva deu tudo que tinha tudo que ela tinha era aquelas moedas e pra nós naquele momento foi parece que a oferta da viúva porque era tudo que a gente tinha mas a gente estava fazendo com tanto amor a gente estava fazendo com tanto alegria com tanto gratidão porque a gente estava obedecendo a voz do Senhor e crendo que ali o Senhor faria coisas coisas maiores não só na nossa vida olha só como era a fé tão grande mas falava assim o amanhã Deus pertence a Deus pertence o amanhã o Senhor vai prover porque o Senhor nunca desamparou e eu mesmo assim eu como mãe eu pensava eu preciso comprar falda eu preciso fazer mercado eu preciso pagar as contas e ai eu na minha mente assim o amanhã Deus vai prover o amanhã Deus vai guardar e ai a gente fez essa compra desse carro pro missionário ele saiu daqui tão feliz tão feliz porque era um missionário era uma confirmação também que Deus já tinha colocado no coração do meu não falou pra ninguém depois que a gente fez fez o ato o ato de oferta na vida dele aí ele disse a Deus tinha me falado que ia acontecer isso aí mas eu não falei pra ninguém pra ninguém ficar e ai a gente a gente dividiu o nosso terreno aqui na parte da frente tinha nossa casinha de madeira mas era uma casinha muito simples muito 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 simples e aqui onde a gente tá hoje a gente iniciou a construção assim do alicerce da sapata mas aquela construção não saia pra vocês terem noção ficou oito anos parada essa construção aqui oito anos criando água sapo mato naqueles buracos do alicerce da casa e não saia não tinha jeito de forma nenhuma derrubar sabe o que aconteceu? nos próximos semanas daquilo dali o missionário foi embora ele deixou o carrinho dele veinho ele falou eu vou deixar porque o carro não vale nada e quando eu digo que não vale nada o carrinho dele era uma festa muito veinho ali onde que tinha o freio e a e a e a e a parece uma madeira um negócio assim porque se deixasse fora os pés descia pra baixo ficava igual aquele carro de pedra lá de antigamente ficava os pés pra baixo pra vocês só ter noção como era o carro velhinho velhinho dele era situação assim que não valia nada e e aí ele deixou aquele carrinho pra nós e aí na mesma semana mesma semana o senhor o Josemar como ele tinha muito contato dele fazer contato comprar carro e tal ele conseguiu ele continuou um contato com um cara que era latareiro faz assim fala é ele era latoeiro ele era latoeiro e daí eu consegui fazer negócio com ele e daí tipo assim foi um negócio de Deus sabe carro bem um carro muito bom carro bem troquei aquele carro ali consegui um dinheiro já dei um pouquinho de volta também pra ele eu sei que foi eu fiz em mão de obra também pra ele saiu um negócio muito bom e daí logo depois eu já fiz um outro negócio também já peguei um outro carro aí nós já tava com dois carros e o sogro dele né o sogro era do sogro dele o sogro dele tinha dado pra ele mas isso não vem a questão né então era um carro muito bom o negócio é só que daí eles não vão entender ele era latoeiro e o sogro dele queria ajudar ele a ampliar a empresa dele só que o sogro dele deu um carro pra ele e aí só que ele não precisava de carro ele precisava de dinheiro pra pra dar continuidade na empresa e aí aí o Josi fez negócio com ele ele ficou com o carro velhinho que pra ele ele arrumava né e aí a gente conseguiu esse outro carrinho um festinha mais novo ele não deu muita bola em nada da lataria que tava no carro é porque ele fazia ele ia fazer e ele falou ah vou pegar esse aqui só pra mim ficar andando aqui no meu carregando minhas coisas de 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 pra oficina ele falou e eu quero mesmo é fazer o galpão daí eu consegui um dinheiro com meu ex-patrão é e Deus abençoa também o Josi fazia uns negócios de caretinha Deus abençoa que tu conseguiu uma venda muito boa já conseguiu vender naquela mesma semana uma venda muito boa então o Josi retornou dinheiro pra ele e a gente conseguiu esse carrinho melhor e e aí nessa nesse carrinho melhor nos próximos semanas assim foi muito rápido dentro de um mês assim muito rápido o Josi conseguiu mais um carro a a a a pedalado assim mas um carro muito bom um ágil muito muito bom e aí a gente ficou com dois carros esse carro o festinha desse negócio e o Josi marco outro carro dentro de um mês poucas semanas e e sabe que foi mais maravilhoso e aí depois o Josi esse carro melhorzinho o Josi trocou pelo carro que a gente tem hoje é mas esse carrinho em si que a gente fez a troca com o latoreiro chegou final de ano e aí por começo de dezembro eu a gente tomando um chimarrão eu falei pô Josi mar Josi mar me veio uma uma voz uma ideia na cabeça e eu e eu disse para ele eu acho que é de Deus aí eu falei eu disse amor nós vamos entrar em Natal ano novo e a gente precisa dar um construir nossa casinha essa casinha de madeira tá muito velha muito precária e e nós precisamos conseguir a casa de material ali aí eu falei para ele o que que tu acha de a gente pegar e vender esse carrinho que eu estou usando para levar a criança ao joabinho consultar e as outras crianças no no colégio o que tu acha de a gente vender e comprar tudo em material tudo 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 em material e aí ele falou ah vou vir lá com meu patrão lá que se ele não quer fazer negócio e tal foi lá e o patrão dele aceitou pegou o carro na FIP e aí a gente separou o dízimo ali naquele tempo a gente não sabia de premissa mas a gente separou certinho do que era do senhor e aí e aí nisso o esse valor a gente comprou tudo em material comprou fechado caminhão fechado de tijolo de cimento de pedra e tal e tal a gente fez a primeira etapa que é dois andares a gente fez a primeira etapa tudo com essa oferta deste carro com este carro e aí o que que aconteceu quando chegou em fevereiro é que começaria as aulas e tal não chegou a pandemia não começou a pandemia e aí e aí eu falei pô Josi olha só Josimar foi de Deus o que que nós ia fazer com dois carros parados e em plena pandemia aqui sem necessidade então foi Deus que deu em plena pandemia o Senhor abençoou tanto tanto vocês não têm noção era gente criada em plena pandemia aqui sem necessidade então foi Deus que viu e em plena pandemia o Senhor abençoou tanto tanto vocês não tem noção era gente vindo ah vou ajudar vocês aí fazer a parede e tal A senhora abençoou tanto tanto e que em plena pandemia, dentro de um ano, a gente fez toda essa casa de material através da obediência do que o Senhor mandou fazer. Através do bruto de uma semente, né? Então aquela semente, por isso que a palavra fala sobre a semente, que a gente semear e semear em terra boa vai frutificar. Imagina, de um carro, nós conseguimos outro carro muito melhor e uma casa, uma casa, dois pisos, dois andares, uma casa enorme, entendeu? Para a glória e honra do nome do Senhor. Então essa casa aqui é glória, é para a glória e honra do nome do Senhor. É uma semente que frutificou. Então, às vezes a gente tem que ter alguma coisa, tem que renunciar, tem que renunciar nas finanças. Se Deus falou, é para o teu crescimento. Por isso que eu falei no começo, é para o teu crescimento, não é para o meu. Não é para Deus te machucar com alguma coisa, não. Não é para Deus te machucar. Calma! Vai lá, Brilha. Salve. Então quando o Senhor chamar a gente, que seja igual os discípulos, seja imediato, né? Imediato a gente vai... A gente já vai caminhar para encerrar. Chegou o profeta abençoado aqui. Vai ter que dar um oi agora. Vai ter que dar um oi aí. Chega aqui mais fortinho. Chegou o Eduardo aí. Oi gente, bom dia. Sem chimarrão, tá? Sem chimarrão. Se tiver um café, a gente vai. Bom dia, desabençoe. Eu vou colocar para encerrar o profeta, mas a gente estava falando aqui sobre o chamado do discípulo, né? Que eles chamaram e a resposta foi assim, ó, imediatamente. Eles renunciaram tudo, né? Renunciaram o que eles tinham no momento. Daí a gente está refletindo sobre o que nós precisamos renunciar para que o Senhor, para que o nosso crescimento seja expandido, porque tudo que o Senhor nos permitiu, pediu para renunciar, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, não é para que, ah, é para nos machucar, para nos acertar. Não, é para o nosso crescimento, tudo que o Senhor pediu para nós renunciar. E às vezes o chamado, o que Ele tem chamado não é nem tanto grande. Tem pessoas que podem, vai ver o que está aqui, está chamando, que o Senhor está chamando algo grande. Mas igual a gente testemunhou, o Senhor, se Ele chamou, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Mas às vezes o chamado é pequeno. Às vezes o Senhor está chamando para orar de madrugada. Às vezes o Senhor está chamando para ajudar o próximo. Às vezes são chamados poucos que não estão deixando atento e fazer conforme os discípulos fizeram. E imediatamente largaram as redes, foram e fizeram o que o Senhor deixou. E deixar até o pai dele, que estava, o pai dele estava junto ali, lavando as redes e deixar até o pai. Então é uma manhã de refletir, de deixar o Senhor agir em nossas vidas e fazer tudo conforme o Senhor nos ordenar a fazer. Seguir após Ele, né? É, é muito interessante a gente até dizer também que não existe um chamado mais poderoso ou um chamado mais simples. Todos eles fazem parte do corpo de Cristo. Exato. Porque às vezes a gente vê uma pessoa em evidência, a gente acha, nossa, aquela pessoa, ela tem um chamado tão poderoso e eu que estou aqui varrendo, ou cuidando, zelando pela igreja e ninguém me sou visto. Não, existem alguns chamados que vão nos levar a lugares de destaque e existem outros que não, mas que são essenciais para o corpo de Cristo, né? Então assim, não existe um chamado, um pequeno demais ou outro grande demais. Existe o chamado que é colaborar para o reino de Deus. Ou seja, de uma forma ou de outra, seja você zelando a igreja, se você tem um chamado para zelar a igreja, se você tem um chamado para administrar, se você, tudo isso vai servir para o corpo de Cristo, né? Então a palavra de Deus diz que nós somos os membros, né? Um é o corpo, um é o pé, outro é a mão, mas o cabeça é o Cristo, né? Então assim, tudo que a gente vivencia hoje, por isso que muitas pessoas às vezes negrediam muito o seu chamado, porque tem gente que acha que o seu chamado é só para estar em holoforte. Não, muitas pessoas vão estar como esses pescadores, pescando. Esquece das pequenas coisas também, né? Exatamente, né? Vão estar como aquelas, como esses pescadores que estavam pescando, mas que foram chamados num momento certo, específico. E a sua função, né? Se tornou o quê? De peixe para pescadores de homens, né? Para pescadores de almas. Então entenda que tudo que você faz, entenda que por mais pequeno que você ache que é o seu chamado, né? Saiba de uma coisa, não existe chamado pequeno. Ele faz parte do corpo de Cristo, então você está inserido no corpo de Cristo, né? Para crescimento da obra de Deus. Amém? Glória a Deus. E também tudo é feito por uma pequena semente, né? Se às vezes tu está deixando de fazer aquelas pequenas coisas, como Deus vai ter colocado muito? Entendeu? Então às vezes a gente tem que semear lá nos bastidores. Às vezes tem que ir lá limpar o banheiro, sim. Às vezes tem que ir lá cuidar, abençoar o irmão. Tem que ir lá orar pelo irmão. Às vezes tem que dar uma palavra de ânimo para o irmão. É nas pequenas coisas que vai ser lançada a semente. Tu está lançando semente em tudo. Tudo que tu fazia é uma semente que tu lança no reino de Deus. Amém? Vamos encerrar? Que nós temos coisa para fazer hoje aqui ainda, né? Trabalhar. Vamos encerrar? Vamos encerrar. O moral. Pai querido, Deus amado, que a tua palavra, Senhor, seja semeada nesse dia. Que assim como nós, nossos irmãos, venham refletir naquilo que o Senhor tem chamado. E venham obedecer a voz de Deus, Pai. Pai, abençoe o dia de hoje que nós possamos estar entregue completamente, Senhor, em tuas mãos. Confiando em ti, Pai, renova as fé daqueles que estão cansados, Pai. Estende, Senhor, as tuas bênçãos sobre a casa e lares de cada um, Pai. Derrama da tua proteção, derrama da tua presença. Derrama do teu poder sobre os teus filhos, Pai. Que nós possamos ser forte e corajoso a obedecer imediatamente o teu chamado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, obrigado por mais esse dia. Amém, amém. Compartilhe, esteja com você, amanhã nós estamos aqui. Beijo. Esse aqui não sei se é bom, meu bem. Aqui, ó.